Aí, corrente pra dormir lá. O início de um quarto, desprezado igual um cachorro sem dom, não tem jeito que dá jeito em meu sofrer, meu coração foi detalhado em mil pedaços, quero gritar, quero cantar, quero beber, para esconder toda a tristeza de um fracasso. Eu tenho medo de ver a pessoa amada em outros braços que não sejam os braços de medo, tenho coragem de partir pra violência, mas vou ter calma e entregar nas mãos de Deus, quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo, volte chorando e implorando meu perdão. Responderei, fiques comigo, ainda te amo, reabrirei as portas do meu coração. Eu deixarei que esse amor venha de novo, em minha vida acalmando a tempestade. Entregarei a chave que abre meu peito, para trazer-me de volta a felicidade. Eu tenho medo de ver a pessoa amada em outros braços que não sejam os braços de medo, tenho coragem de partir pra violência, mas vou ter calma e entregar nas mãos de Deus, quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo. Eu tenho medo de ver a pessoa amada em outros braços que não sejam os braços de Deus, quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo. Eu tenho medo de ver a pessoa amada em outros braços de Deus, quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo. Eu tenho medo de ver a pessoa amada em outros braços de Deus, quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo. Eu tenho medo de ver a pessoa que eu chamo. Eu tenho medo de ver a pessoa que eu chamo. Eu tenho medo de ver a pessoa que eu chamo. Eu tenho medo de ver a pessoa que eu chamo.